E o Volei Renato anunciou que quatro jogadores do time testaram positivo para a Covid-19. São eles, Lucão, Barreto, Sérgio e Cristiano. Inclusive, Lucão deixou um recado para a torcida. Vamos conferir. Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para avisar que, infelizmente, eu fui detectado com coronavírus. Já estou sendo acompanhado pelos médicos do time. Estava vacinado já, então estou sem sintoma nenhum. E estamos aqui em quarentena esperando para poder sair dela e voltar aos treinamentos, tá bom? Um abraço a todo mundo. E por isso, a partida entre Renata e Minas, que aconteceria amanhã, foi adiada. Já no futebol, Ponte Preta e Guarani informaram que não tem diagnóstico de casos positivos. Segundo a assessoria do Bugri, os jogadores fizeram testes três dias antes da reapresentação. Já na Ponte Preta, a informação é que o elenco ainda não foi testado após o retorno das atividades. Preocupante, né? Deveria ter testado antes de iniciar as atividades. Três dias antes. Seria o ideal. Agora o que acontece? O pessoal já está lá, tudo junto. Aglomerado, vestiário, treino, né? Agora não adianta mais. Agora não adianta mais. E aí, Júlio, tem mais alguma informação? A impressão com relação ao Guarani, que não foi o Guarani que fez o teste, não é isso? Os jogadores testaram lá por conta própria, três dias antes, e aí se reapresentaram. No caso da Ponte, não sei se foi feita essa exigência. É, Batista, exatamente, né? Um pouco de preocupação aí, porque não se tem mais aquele rigor no protocolo do que se tinha na temporada passada e retrasado, que eu acho um erro, né? O cuidado tem que ser o mesmo. A gente está vendo o vôlei sofrer muito com isso, né? Muitos jogos adiados e vários casos dentro do vôlei, justamente por esse afrouxamento do protocolo. Acho que os dois times poderiam pensar mais sobre isso. Eu confesso que não tenho nenhuma informação sobre a programação de testes, se foi o time, se foram testes individuais, se os jogadores pagaram ou não. O que foi informado dos dois times é que existe um cronograma e que testes serão realizados. Até vamos procurar saber, porque os dois times vão para a pré-temporada, né? Então eles vão ficar em um período hospedados no mesmo lugar. O Guaraní vai para Sorocaba, a Ponte Preta vai para Itu. Então seria legal essa confirmação se, antes dessa viagem de pré-temporada, os dois times vão passar por um protocolo. É isso aí. O Palmeiras teve cinco jogadores que testaram positivo para a Covid-19 e vários times aí pelo Brasil afora também com muitos casos. Esperamos que não tenha um novo surto, porque seria muito ruim, né? Ter o futebol paralisado novamente no período que ficou aí parado. Foi muito, mas muito ruim mesmo. Já tivemos a volta do público em novembro. A coisa parecia, e aliás parece ainda, que vai se encaminhando para o novo normal. Agora, se tiver um novo surto, aí tem que voltar tudo a estaca zero. Então... Então...